O governador João Azevedo participou neste sábado em Itaporanga, no Vale do Piancó, da terceira plenária do ciclo 2023 do Orçamento Democrático Estadual, encerrando o primeiro bloco de audiências do maior instrumento de democracia participativa da Paraíba. A plenária da sétima região foi realizada no ginásio da ECIT Monsenhor José Sinfrônio. Durante o evento, João Azevedo anunciou novas obras e fez entregas de equipamentos para as áreas de segurança e educação, além da assinatura de contratos do Empreender Paraíba, recursos superiores a R$ 35 milhões. Em seu discurso, o gestor paraibano também anunciou a licitação de três importantes obras de mobilidade urbana, como a Rodovia Estadual PB-366, que liga Aguiar a Coremas, que levará investimentos da ordem de R$ 34 milhões. Outra parte é a ligação de Curral Velho até a PB-306 e a pavimentação do acesso ao distrito de Montevideo, em Conceição, importante rota da produção agrícola. Para anunciar para o Vale do Piancó, existem três estradas que aqui são derrubadas todas as vezes que a gente vem para cá. Todas as vezes que a gente vem para cá, as pessoas apresentam, por exemplo, a PB-370, que liga ali para o Raul Velho até o microcadinho da 206, para facilitar o lugar para quem vem lá de Princesa para chegar aqui em Itaporã, em Princesa. É um trecho que todo mundo pede. Como da mesma forma, o acesso ao distrito lá de Mandovidéu, lá em Conceição, é um trecho que tem uma produção agrícola, que é uma produção agrícola muito grande e que precisa ser executada. E tem uma estrada também, que é a PB-370, que liga via teatro e aturemos, que é uma estrada cara, que é uma estrada que vai custar 24 milhões de reais. Mas eu quero anunciar que essas três estradas estão autorizadas para que agora, no mês de setembro, elas possam ser visitadas, e a gente vai precisar de ação nessa hora o mais rápido possível. Falei, nós vamos cá, esse é um pedido, inclusive, do deputado Branco, o Carlinho, o tempo todo ele fala dessas estradas que é viagem, então, Branco, agora de setembro, será feita a licitação para que a gente possa executar essa obra de extrema importância. A plenária teve a participação de 4.222 pessoas, as quais elegeram educação, saúde e agricultura familiar como prioridades. Aplausos 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 Aplausos